Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você ainda não me conhece, se caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre todo o universo teledramatúrgico. Então, se você também é um apaixonado por teledramaturgia, já se inscreve no canal. E hoje eu vou começar mais um quadro novo. Estou sempre inventando quadros diferentes aqui para ver se vocês curtem, o que vocês querem ver mais. Gente, por favor, interajam comigo nos comentários. Me digam se os quadros são legais, se vocês querem mais episódios de determinado quadro, de determinado vídeo ou não. Por exemplo, Por Onde Anda? Eu sei que vocês adoram. Então, continua aqui firme e forte fazendo. Os Eternos. Vocês curtem Os Eternos? Que é aquele quadro, né? Aquela série que eu escolho cinco personagens eternizados pelos atores para falar um pouquinho sobre eles. Eu não tenho tido tanta resposta, assim, nas visualizações com relação a esse quadro. Então, eu preciso que vocês me digam. Ah, esse quadro é legal. Esse eu gostei. Esse eu não curti. Faz um outro. Me deem ideias também. Então, hoje eu vou começar aqui um novo quadro. Que eu espero que vocês gostem. Onde eu vou pegar um ano determinado no tempo, né? E vou falar daquelas novelas. De todas as novelas que estavam no ar naquele determinado ano. Então, tem anos que nós tivemos produções incríveis. Assim, onde as novelas das seis, das sete, das oito da Rede Globo. E, às vezes, até de outros canais eram todas incríveis. Teve anos tristes. Onde praticamente todas as novelas eram terríveis, eram ruins. Teve anos que uma novela era ótima, as outras eram péssimas. A maioria eram boas, mas uma era muito ruim. Enfim, é disso que eu quero falar neste novo quadro. Então, hoje eu vou começar com um ano, assim, bem redondinho, bem emblemático. Onde praticamente todas as novelas foram grandes sucessos. Vamos começar esse quadro, que não tem nome, não vou colocar nome. Mas, é um quadro que eu acho que vai ser muito bacana. Então, nós vamos começar ele com o ano 2000. Vamos falar de todas as novelas que estavam no ar durante todo aquele ano. De janeiro a dezembro de 2000, né? A gente estava finalizando a década, o século XX, né? Entrando no século XXI. E foi um Deus nos acuda em produções teledramatúrgicas para trazer para a gente o melhor, né? Produtos da melhor qualidade. Todos os canais e emissoras se esforçaram bastante para isso. Claro que quando eu pensei nesse quadro, eu pensei nas principais novelas da Rede Globo, que é do horário das seis, das sete e das oito, né? Naquela época ainda era das oito, hoje é das nove. Eu estava pensando que foram novelas incríveis. Mas aí, eu comecei a acreditar que vocês iam me cobrar as novelas de outras emissoras também, de outros horários, até as minisséries. Então, nesse aí, eu vou falar de todas as novelas de uma vez, mas o que me trouxe até esse quadro foram as novelas das seis, das sete e das oito da Rede Globo. E naquele ano de 2000, elas eram incríveis. Mas os tramas de outras emissoras também foram muito boas. Então, daqui a pouquinho, depois dessa introdução enorme, depois da vinheta, eu volto para a gente relembrar as novelas do ano 2000. Não sai daí! Bom, gente, eu vou focar mais aqui nas três novelas, né, que perduraram mais tempo ao longo do ano 2000. Mas, claro, o ano 2000 começou lá em janeiro, às oito da noite, com a novela Terra Nostra, que foi um épico, né, do Benedito Rui Barbosa, fez bastante sucesso, né. Eu, particularmente, não achei muita graça, porque o estilo do texto do Benedito Rui Barbosa não é dos meus preferidos, então eu não acompanhava a Terra Nostra. Então, para mim, é uma novela que não faz muita diferença. Não está na memória afetiva, eu não assisti, eu não sinto saudade, se reprisar eu não vou ver. Então, não, 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 não. Entenderam? Não. Mas eu sei que muita gente curte esse estilo do Benedito Rui Barbosa, muita gente amou Terra Nostra e fez sucesso, sim. No horário das sete, passava a Vila Madalena, uma novela bastante esquecida, né, do Walter Negrão, um dos raros momentos do Walter Negrão, fora do horário das seis da tarde. É uma novela que era bem a cara dele, um pouquinho mais urbana, porque saía daquela coisa praiana, que a gente está acostumado a ver ele, então ele fazia uma novela meio urbanizada, bem no centro de São Paulo, tanto que o título da trama era Vila Madalena, um bairro muito badalado de São Paulo. E uma novela que eu assisti algumas coisas, não tem nada demais, não é uma grande novela, mas tem atores ótimos, tem Maite Proença, Edson Celular, Yasson Capri, Cristiano Oliveira, tem os veteranos de Ana Magalhães, Rosa Maria Mutinho, Ari Fontoura. Então, assim, o eleco bem bacaninha, pra uma história bem simples, assim, que o Walter Negrão tá muito acostumado a escrever, né, a história de um homem, de um herói, que vai presente justamente, e aí sai da cadeia sete anos depois, pra recuperar sua vida, mas é um vilão, roubou a mulher que ele amava. Enfim, uma história que a gente já conhece, que o Walter Negrão, com a direção do Jorge Fernando, transpôs do horário da E6 para o horário da E7. E aí, ainda naquele início de ano 2000, né, entre janeiro e maio, junho, às seis da tarde, passava a novela Esplendor. Esplendor foi uma trama da Ana Maria Moretz, protagonizada pela Letícia Spiller, que também fez um relativo sucesso, porque era uma trama que estava, a princípio, programada pra ter apenas 80 capítulos, e estrear, né, a novela de verão, que era um projeto que a Globo tinha de tramas mais curtas no horário da E6, mas acabou fazendo tanto sucesso, que a novela teve mais capítulos do que previsto. Então, em vez de acabar com 80, ela acabou com 125 capítulos. Era uma trama agradável também, eu gostava de Esplendor, era uma trama bem requintada, de época, com uma reconstituição de época muito bonita, uma produção impecável, né, dos anos 50, protagonizada pela Letícia Spiller, que é uma atriz que eu gosto muito, tinha acabado de sair do sucesso, da Vila Maria Regina e do Flávio Veneno, estava bem diferente, com os cabelos bem curtinhos, quase arrastados, muito loiros. Enfim, foi uma novela bem legalzinha. E aí, no Vale a Pena Ver de Novo, entre janeiro até agosto, nós tivemos duas tramas, né? A primeira, que durou de janeiro a março, foi A Indomada, do Agnaldo Silva, reprisando ali, só dois anos depois da exibição original, ela foi exibida em 97, no final de 99, ela voltou ao ar, no Vale a Pena Ver de Novo, e entre janeiro e março de 2000, ela também estava na grade do Vale a Pena Ver de Novo. E depois de A Indomada, a Globo exibiu o Tropicaliente, muito tempo depois, né? Pegou os espectadores de surpresa, porque a novela era de 1994, então ela estava sendo reprisada seis anos depois, a Globo já estava começando, eu tenho o costume de reprisar novelas mais recentes, de dois, três anos, né? de diferença, assim, da edição original para reprise. E aí foi legal, eu achei legal, porque eu amei Tropicaliente na versão original, e tinha uma memória afetiva muito grande, gostei da reprise, mas não assisti, porque na época, eu não estudava, fazia outras coisas no horário, não conseguia ver, ou vale a pena ver de novo. Aí, no segundo semestre desse ano incrível, nós tivemos as grandes novelas que estão aí marcadas, né? Com seu nome cravado na história da teledramaturgia. Às oito da noite, o grande sucesso Laços de Família estreou, no dia 5 de junho de 2000, foi aquele estrondo de sucesso que a gente conhece, agora a gente vai ter a oportunidade de rever mais uma vez, já reprisou duas vezes, uma no Vale a Pena Ver de Novo em 2005, outra no Canal Viva em 2016, 2016? Um pouquinho. Em 2016. E agora vai reprisar novamente no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de 7 de setembro, então os Laços de Família maníacos aí estão ansiosíssimos, e eu não sou, assim, viciada, mas amo a novela, é a minha segunda preferida do Maneco, mas eu tenho uma coisa, eu não consigo ficar vendo a mesma história diversas vezes, não dá. Vejo uma vez, aí reprisou, assisto de novo algumas coisas, não vi a reprise do Viva, não tive vontade, vi algumas coisas na reprise de 2005, e pretendo ver algumas coisas agora também, porque já faz um tempinho aí que eu não vejo, eu acho que vai ser bem legal parar de vez em quando, a tardezinha na frente da TV, e dar uma espiadinha nessa trama incrível, com a lindíssima Vera Fischer protagonizando, né, no papel de Helena. Então, no ano 2000, nós tivemos esse grande sucesso aí, às oito da noite. Às sete da noite, mais um super sucesso, não, o ano 2000 estava demais em relação a telenovelas, né, acabou Vila Madalena, e eles reprisaram, reprisaram, e eles exibiram Uga Uga, de Carlos Lombardi, que foi, assim, uma super novidade, era uma novela diferentona, ousada, né, com a proposta de um índio branco, criado por índios, né, um menino branco criado por índios, um índio louro que vivia a maior parte do tempo nu, na trama, bem ao estilo do Lombardi, foi uma novela, uma proposta muito bacana, eu não assisti a novela inteira, eu achei a proposta incrível, eu vi alguns capítulos, chegou num determinado momento, e a novela me cansou um pouco, porque eu acho que, pro meu gosto, as novelas do Lombardi, tem esse efeito, assim, em determinado momento, elas me cansam, então eu não consigo consumir, assim, inteiramente, detalhadamente, toda a trama, mas eu acho que é uma trama que tá na história, é uma trama que merece todo respeito, merece ser lembrada, merece reprise, até hoje não foi reprisada, eu acho um crime não reprisar em Uga Uga, porque é uma novela muito marcante mesmo, e às seis da tarde, meu povo, essas novelas que eu tô falando agora, elas passaram assim, geminadas, né, Laço de Família estreou no dia 5 de junho, Uga Uga estreou um mês antes, no dia 8 de maio, e no dia 26 de junho de 2000, né, algumas semanas depois do Laço de Família, o Cravo e a Rosa, do Vão Ser Carrasto, gente, Cravo e a Rosa, uma das novelas que eu mais amo, do horário das seis, assim, acho que de todos os horários também, é muito boa a novela, e aí, olha que bacana, nós temos aqui no canal, vídeos especiais de Laços de Família, Uga Uga, e não temos sobre o Cravo e a Rosa, mas temos um especial sobre todas as versões, da minha gera domada do Shakespeare para a televisão, e claro que ali, eu falo sobre o Cravo e a Rosa, então, todos esses vídeos, eu vou deixar o card aqui, para vocês clicarem e assistirem, tá bom? e no Vale a Pena Ver de Novo, em agosto, estreou A Próxima Vítima, cinco anos depois da novela Terido ao Ar, na sua versão original, tivemos a reprisa desse grande sucesso, também é outro novelão dos meus preferidos, de todos os tempos, é A Próxima Vítima, e teve uma revelação diferente do assassino, da exibição original, né? Dessa vez não foi o Adalberto, foi o personagem Ulisses, feito pelo Otávio Augusto, que era o assassino da trama, então a reprise de A Próxima Vítima foi muito legal também, um super novelão, reprisando aí, ao mesmo tempo que essas novelas inéditas, maravilhosas todas que eu falei, só que Vale a Pena Ver de Novo são versões compactas, né? Então acabou o ano de 2000, e a novela acabou no comecinho de dezembro, A Próxima Vítima e Vale a Pena Ver de Novo, e estreou Rock Santeiro, gente, outro grande sucesso em Vale a Pena Ver de Novo. As minisséries da Globo naquele ano também foram incríveis, uma das minisséries que eu mais amo na vida, estreou logo no iniciozinho do ano, em janeiro de 2000, A Muralha, uma hiper mega super produção da Maria Delage Amaral, escrita-se lindamente, produzida maravilhosamente, temos também um vídeo especial sobre A Muralha no canal, vou deixar também o card aqui pra vocês assistirem, e depois nós tivemos A Invenção do Brasil, uma minissérie mesmo, uma microsérie, eu diria, com apenas quatro capítulos, cinco capítulos, se eu não me engano, ela era protagonizada pelo Celto Mello, juntamente com a Camila Pitanga e a Débora Seco. Naquele ano, né, de 2000, vale lembrar, que nós também comemorávamos os 500 anos do descobrimento do Brasil, então foram produzidas essas séries, né, essas minisséries, pra comemorar esse aniversário tão importante pra gente. E aí, em agosto de 2000, nós tivemos outra grande minissérie, macro-série, escrita pelo Lauro César Muniz, que foi Aquarela do Brasil, que era protagonizada pela Maria Fernanda Cândido, juntamente com o Edson Celular e o Thiago Lacerda, outro primor de minissérie, histórica, coisa mais linda, gente. Vale muito conferir quem ainda não conferiu. E aí, saindo um pouco da Globo, nós tivemos algumas produções bacanas também, na Record e no SBT. A Record exibiu três novelas naquele ano de 2000. No início do ano, terminou de ser exibida a novela Tiro e Queda, do Luiz Carlos Fusco, que era uma espécie de A Próxima Vítima da Record, protagonizada pela Mila Cristi e pelo Jorge Pontual. Depois, em maio, estreou Marcas da Paixão, uma novela que teve uma polêmica aí, junto com Laços de Família, porque a autora Solange Castro Neves queria o título Laços de Família pra trama dela. E aí, entra numa mini disputa judicial ali, pra saber quem conseguiria a patente desse nome, mas a Globo, com certeza, né, conseguiu ganhar essa parada aí. E a Laços de Família da Record virou Marcas da Paixão. Foi uma novela bem legalzinha, eu não acompanhei, não consegui assistir, mas pelo que eu já li, por cenas que eu vi, é uma trama que eu tenho vontade de assistir. Naquele ano de 2000, a Record, eu investi em tramas bem legais, estava bem longe ainda de pensar em fazer novela bíblica, e tinha umas tramas bem interessantes. Então, Marcas da Paixão tinha como protagonistas o Carlos Casagrande, a Carla Cabral, a Vanessa Loy, né, no Triângulo Amoroso. E também tinha a grande Irene Ravachi, como a vilã, imagina, uma novela da Record com a Irene Ravachi no elenco. Olha que loucura que era, essas coisas de contrato ainda naquela época. Então, parece uma novela muito interessante, eu tinha muita vontade de assistir. E finalizou o ano, né, estreando em novembro de 2000, outra novela que me parece muito legal, chamada Vidas Cruzadas, protagonizada pela Patrícia de Sabri e pelo Dalton Vig, com a Laura Cardoso no elenco também, olha que luxo, e o Sérgio Brito fazendo o grande vilão. Um luxo esse elenco, né. Record teve bons tempos também, né, tempos áureos, vai, é claro, aqueles anos 2000. E aí, chegando ao SBT, gente, o SBT sempre pintou e bordou com as novelas mexicanas, né, então, naquele ano de 2000, eles exibiram muita novela mexicana. Por quê? Porque o SBT tinha acabado de criar Tarde de Amor. São as novelas que passavam de tarde. Hoje ainda tem as novelas que passam de tarde. Mas naquele ano, acho que naquela época, né, o SBT passava de duas ou três novelas mexicanas à tarde, e eram novelas muito curtinhas, então elas acabavam e tinha sempre outra, e outra novela. Então, todas as novelas que passaram no SBT naquele ano foram os grandes sucessos do horário nobre da emissora, né, que foi a Mentira, depois a Mentira saiu e deu lugar à Usurpadora. Pois é, gente, a Usurpadora, ela já tinha sido exibida em 1998, foi reprisada no ano 2000, com muito sucesso também, mais uma vez. E aí terminou A Usurpadora, ou melhor, gente, eu me confundi aqui. A primeira novela de horário nobre, do ano 2000, foi O Privilégio de Amar. Terminando O Privilégio de Amar, estreou A Mentira, e aí sim, depois de A Mentira, reprisou em 2000, A Usurpadora com o mesmo sucesso. Aí na tarde de amor, as novelas que passaram foram Coração Selvagem, Maria e Isabel, O Diário de Daniela, Sico Te Amando, que era uma novela que eu achava bem lindinha, Cassandra e também Esmeralda, só que Esmeralda também foi à noite, né, que passava, e não à tarde. Bom, gente, essas foram as novelas, inúmeras novelas que a SBT exibiu em 2000, novelas mexicanas, colombianas, enfim, novelas estrangeiras, o SBT passou a produzir novelas brasileiras, mas inspiradas nas novelas mexicanas no ano seguinte. Só que isso a gente fala num próximo vídeo, porque eu vou fazer um próximo vídeo com esse mesmo formato aqui, falando das telenovelas que passaram em outro ano, que eu queria um ano bem legal pra gente recordar as novelas que passaram naquele ano. Hoje falamos do ano 2000, tudo bem pincelado assim, porque eu já falei de várias novelas que eu citei aqui em outros vídeos, vocês podem ver no card aí que eu deixei disponível e nas novelas que eu não falei eu posso falar numa próxima ocasião mais detalhadamente. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, espalha pra todo mundo que tem um vídeo sobre novelas, sobre novelas, sobre novelas, tudo bem legal no YouTube pro canal crescer. Gente, precisamos chegar aos mil inscritos, o canal já tá completando um ano daqui a um mês e eu vou precisar de vocês pra fazer um vídeo bem legal de um ano do canal que é um vídeo de perguntas e respostas. Vocês me mandam as perguntas que vocês quiserem saber a meu respeito relacionado, né, a maioria delas eu acredito que vai ser sobre teledramaturgia e me mandem no direct do Instagram. Depois eu vou selecionar umas bem bacanas pra gente fazer esse vídeo especial de um ano que vai ser no dia 24 de setembro. Não esqueçam. E aí é isso, pessoal. Me ajudem a bater a meta de mil inscritos. O canal tá completando o ano e ainda não temos mil inscritos e precisamos de mil inscritos pra que a gente interaja mais, pra que eu possa fazer comunidade no canal, pra fazer enquetes, pra saber o que vocês querem ver aqui no canal. Enfim, é isso. Se gostou e ainda não é inscrito, se inscreve agora, só clica no botão vermelho aí embaixo na bolota que tá aparecendo aqui e aqui, não sei. Mas tem mil formas de você se inscrever o mais rápido possível. Faça isso, me segue nas redes sociais, no Instagram, da página, ou melhor, a página do canal no Instagram é Você Viu a Novela Ontem sem pontos de interrogação no final, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!